Música Olha o Piscirisco Legal! Essa é a Busquem! Todo mundo quebrano! Olha só a gente! Abre, 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 abre Que é sucesso pro cirico! Nossa, o Piscirisco Legal! A Sambadinha! A Sambadinha! Ei, 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 DJ! A Sambadinha! Todo mundo cantando! A Sambadinha! Todo mundo tá sambando! A Sambadinha! Quebra a brilha do negão! A Sambadinha! A Sambadinha quer sucesso! A Sambadinha! Descruza os braços e vem quebrando! A Sambadinha! A Sambadinha do negão! Olha a Sambadinha do papai! Olha a sacanagem da galera! Ei, ei, ei! Quebra a brilha do mostô! A Sambadinha! A quebrilha tá gostosa! A Sambadinha do negão! A Sambadinha! Descruza os braços e vem quebrando! A Sambadinha! Olha a coreografia! E quem não gosta do samba, caia na quebrança, não é mole não! Eu disse samba, samba, caia nesse samba, samba, essa que é a banda, banda, piscirico do povão! A Sambadinha! Ei, 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 ei! Eu sou a brilha do papai! A Sambadinha! A Sambadinha! A Sambadinha! Olha o piscirico do povão! A Sambadinha! Olha a sacanagem da galera! A Sambadinha! Deixa o piscirico do povão! A Sambadinha! A sambadinha do gostoso Olha a coreografia E dá pra mim, pra você Dá pra mim sim, pra você também Se dá pra mim, pra você, pra você Dá pra mim, dá pra mim, pra você, pra você E quem não gosta do samba Caia na quebrança Não é mole, não nasce o Victor Samba, todo mundo samba Caia nesse samba Essa que é a banda do povo Todo mundo quebrando, todo mundo quebrando Aqui, o pincirico do pulmão Essa que é a banda da galera A sambadinha do papai Sambadinha da mamãe do papai Então abre que é sucesso Abre, 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 abre tudo Abre, abre que é sucesso, pincirico Oh, coisa boa Oh, minha galera Vamos nessa Vem da quebradeira que arrebenta com as cadeiras Extraordinária O pincirico Rasga esse papel aí A festa que não tem limite Quero ver você dançar Comigo assim Quero ver você dançar Comigo assim Então, quebre que quebre que quebre que quebre Quebre que quebre que quebre que quebre Quebre que quebre que quebre que quebre E vai, e de ré vai pra trás E vem, pra frente da cola Vai, de ré vai pra trás E vem, pra frente da cola Então, quebra Quebre que quebre que quebre Quebre, 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 quebre Eu disse quebre, 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 quebre Quebre, quebre, quebre Piga a quebradeira que arrebenta com as cadeiras Ordinária swingueira Rasga esse papel aí, a festa que não tem limite Quero ver você dançar comigo assim Então quebra! Então quebre, 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 quebre Quebre, 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 quebre Quebre, 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 quebre Quebre, 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 quebre E vai, de ré vai pra trás E vem E vai, de ré vai pra trás E vem, e vem, e vem Quebre, quebre, quebre Quebre, 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 quebre E vai de ré mais pra trás E vem da fita, e vai De ré mais pra trás E vem, e vem, e vem E vem, e vem E vai de ré mais pra trás E vem de ré mais pra trás Raça vai, raça vai Quebra mãe, quebra mãe, quebra papai Eu disse quebra mamãe, eu disse quebra papai Quebra mamãe, quebra papai Quebra mãe, quebra mãe Batida de padeiro, eu sou de marcação Se jogue nesse embalo, Marcio Vitor é meu irmão Fique ligadinho que já vai passar O arrastão do mundo Um, dois, três, pá Quebra mãe, quebra mãe, quebra papai Quebra mamãe, quebra papai Vem galera, é o seguinte Agora chegou a hora de a gente brincar E fazer o exercício que o Brasil todo fez junto com a gente A galera que faz o remo Já sabe o que é, né? Vamos fazer junto A coreografia dos barababás A coreografia do sucesso Galera da academia Galera do carro Vamos aquecer Vamos fazer Vai Um, dois, três, pá Quebra mãe, quebra mãe, quebra papai Quebra mãe, quebra mãe Vai começar o arrastão Vai começar o arrastão Se prepare minha galera Não dê mole não Caia da buruca Deixa de besteira Solta a adrenalina Joga pra cima aí Um, dois, três, pá Quebra mamãe, quebra papai Quebra mamãe, quebra papai Vai negona Vai, vai negona Batida de pandeiro É som de marcação Se jogue nesse bala É macer, se arrasta uma mãe Fique ligadinho que já vai passar E aí galera Joga o Brasil agora aí Um, dois, três, pá Quebra mãe, quebra mãe, quebra papai Para, 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 para Quebra mãe, quebra papai Quebra mãe, quebra papai Já me falaram que o tapinha não é legal Já me falaram que o tapinha não é legal Já me falaram que o tapinha lhe faz bem Já me falaram que o tapinha lhe faz bem Faz bem, faz bem, faz bem, faz bem Faz bem, faz bem, faz bem Olha só É, já me falaram que o tapinha lhe faz bem É, já me falaram que o tapinha lhe é legal Já me falaram que o tapinha lhe faz bem Isso Isso Lá, lá, lá Tchau, tchau Falta o pie, 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 Chachi, Mая É a voz do povo, hein? Mostra uma menina bonitinha do cabelo duro Contra um alizante pra pinta-neda Comizante, não deu jeito Vamos levantar o bracinho Vai, vai, estoura, vai Hoje eu passei, voltamos com a batinha Vem, 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 DJ Menina bonitinha do cabelo duro Contra um alizante pra ficar legal Se o alizante não der jeito nele O piscinho vai mostrar como vai melhorar Escova, escova, escova Mas eu vou dar uma escovadinha Eu vou dar uma escovadinha no Miguel Eu vou dar uma escovadinha no Papai Escova, 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 escova Uma escovadinha que é sucesso Liginho vela, elas covam do penteado Eu não gostei Que cabelo chato, eu estou muito assanhado Qual a solução está na mão? É só você me ouvir? Levou-se o meu escove direito Escova! Mas eu vou dar uma escovadinha Escova, 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 escova Vai, 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 vai Vou dar uma escovadinha no Papai Agora escova, 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 escova Vai, 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 vai Menina bonitinha do cabelo duro Cumpre uma alisante pra ficar legal Se o alisante não der jeito nele O pince vai mostrar que a turma vai melhorar Na escova tia do megal Na escova tia do papai Escova, 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 escova Meldial anse, escova, 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 escova Vai, 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 vai Vadil, rapaziada Vai, 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 vamos nessa moçada É, choveu no rodeio, o povão se molhou O berrante tocava quando a arena quebrou Galera só viu quando o vaqueiro gritou Torre derrubou, torre derrubou É, choveu no rodeio, o povão se molhou O berrante tocava quando a arena quebrou Galera só viu quando o vaqueiro gritou Vai, 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 vai É, choveu lá vai o boi, que lá vem o boi Que lá vai o boi, pega o boi, laça o boi Ninguém fica parado, nem dia de feriado Pega o boi, laça o boi No meio da multidão, sabe-se quem puder Tu vou teu irmão, é, choveu lá vai o boi Que lá vem o boi, que lá vai o boi Pega o boi, laça o boi, tá fazendo besteira Não fique de bobeira Olha o boi, meu irmão, salve quem puder Tu põe meu irmão, vai, 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 vai Vamos nessa galera, chegou o piscirico Que lá vai o boi, que lá vem o boi Vai, 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 vai É, choveu no rodeio, o povão se molhou O berrante tocava quando a arena quebrou A galera só viu quando o vaqueiro gritou Jogo pra cima Corre pelo amor, corre pelo amor Chuveu no rodeio, o povão se molhou O berrante tocava quando a arena quebrou A galera só viu quando o vaqueiro grita vaqueiro Corre pelo amor, corre pelo amor Vai, 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 vai Que lá vai o boi, que lá vem o boi Que lá vai o boi, pega o boi, laça o boi Olha o boi, meu irmão, salve quem puder Olha o boi, olha o boi, joga o Brasil Olha, vai, 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 vai Que lá vem o boi, que lá vai o boi Pega o boi, laça o boi, tá fazendo besteira Não fique de bobeira Esse é o piscirico do fogão Jogo pra cima e sai do chão Vai, 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 vai Quebra tudo, quebra tudo, olha o boi Olha, vai, 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 vai Eu tô todo arrepiado Eu quero ouvir a voz do povo Vamos de força Vamos cantar Pegue seu caminho Segue o aluja Bota no terreiro A coisa vai rolar Hoje vai ter festa no seu canto Se eu não gostar Eu não vou mais ficar Aqui no piscirico as coisas se modificam E a galera grita Ei moça Canta Salvador Vem pra cá Vai, 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 vai Quebra, quebra E vem pra cá É sábado de carnaval E vem pra cá E sentindo a força que tem esse velho Ao mesmo tempo ele faz um mistério E é aí que o povo se modifica Todo mundo cantando E tem moça Isso E tem moça E a moça não fique de louca Hoje a liga É uma coisa louca E vem pra cá E sábado de carnaval E vem, e vem, e vem pra cá É sábado de carnaval No balanço No balanço negro E no pescocinho negro E é no balanço negro No pescocinho negro Joga pra cima Pegue seu caminho Segue o alojar Bota no terreiro A coisa vai rolar Hoje vai ter festa no seu canzoá Se eu não gostar Eu não vou mais ficar Aqui no piscirico As coisas se modificam E a galera grita A voz do povo é a voz de Deus Beijo na porta é uma coisa E vem, e vem, e vem E vem pra cá É sábado de carnaval E sentindo a força que tem nesse velho Ao mesmo tempo ele faz um mistério E é aí que o povo se modifica E a galera grita É em volta Joga nos bracinhos pra cima Olha a energia Io agora posso ter uma coisa E vem, e vem pra cá Vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem E vem, 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 e vem Vai, e vem, e vem, vem, e vem, e vem, e vem Eu vou pra cá, eu vou pra cá E é sábado de carnaval Balanço, nego, é no pescocinho, negão, negão É no balanço do negão, é no balanço, no pescocinho, isso E aí moça, segura a bolsa, não fique de touca Um beijo na boca, é uma coisa no, o carnaval da Bahia É sábado de carnaval, e vem pra cá, vem pra cá É sábado de carnaval, no carnaval Pincirico, carnaval da Bahia Bovão, arrastou, buvuca, esse é o pincirico Obrigado senhor, obrigado Zorixás Que maravilha, esse é o furacão Quebra, 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 quebra Parruca, opa, opa, vai lá quebra, quebra Vai, 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 vai Vai, vai, vai E vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai quebrando, vai, sambando, vai Vem quebrando, vai, sambando, vem Agora vai, vai Vai, vai, que vai, que vai, que vai, que vai, 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 vai E vem, que vem, que vem, que vem Eu disse, vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai E vem, que vem, que vem, que vem Há quanto tempo que eu te espero E você aqui nesse pagode Querendo descer até o chão Até onde? Até o chão Há quanto tempo que eu te espero É você aqui nesse pagode Querendo descer até o chão E vai, 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 vai E vai, que vai, que vai, que vai, que vai, 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 vai E vai, que vai, que vai, que vai, que vai, 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 vai E você só querendo curtir Mania de querer nosso ritmo Raça pura, vajeque e piscirico E quem? E quem? E você só querendo curtir Mania de querer nossa raça Todo mundo na pegada do piscirico E vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, 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 vai E vem, que vem, que vem, que vem Todo mundo com a gente E vai, 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 vai E vem, que vem, que vem, que vem Há quanto tempo que eu te espero E você aqui nesse pagode Querendo descer até o chão Há quanto tempo que eu te espero E você aqui nesse pagode Querendo descer até o chão Alô Salvador com a gente aqui E vai, que vai, que vai, que vai, que vai, 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 vai Que vem, 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 vai, 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 vai E você só querendo curtir Do jeito de ser Nossa raça Alô Geraldão E Daniel Rey Eu sei E você só querendo curtir Curtir o carnaval da Bahia com o piscirico Que é o melhor do mundo Mais uma vez Todo mundo E vai, que vai, que vai, que vai, que vai, 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 vai E vem, que vem, que vem, que vem, que vem E você só querendo curtir Alô meu engenho velho de brotas Alô minha galera, os barraqueros aqui A galera do porta-barra judiu com a gente E você só querendo curtir Todo mundo com a mãozinha pra cima Olha a energia Prepara que eu vou chamar Vai, 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 vai E vai, que 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 vai E vai, que vai, que vai, que vai, que vai, 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 vai E vem, que vem, que vem, que vem Vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai E vem, que vem, que vem, que vem Eu vou E vem, que vem, que vem, que vem Olha a muvuga Vai que vai, vai que vai, vai que vai Vai que vai, vai que vai Vai que vai, vai que vai, vai, vai Que vai, 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 vai Que vem, que vem, que vem Vamos,ическая devora! Mamãe salgou, papai sorriu Papai quebrou quando as cadeiras sacudiu Mamãe salgou, papai sorriu Joga o dedinho pra cima Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais E essa menina toda mitida grão fina Samba que nem bailarina chama ele pra ir Apetitosa quando ela entra na roda Samba até que está de fora eu não vou negar Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero mais Eu quero mais E quebra papai E samba mamãe E quebra negão E samba negona Para negona Para branquão Para brancona Todo mundo E o corpo bole Bole, 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 bole Esse corpo bole Mamãe Mamãe sambou Papai sorriu Papai quebrou quando as cadeiras sacudiu Mamãe sambou Papai sorriu Papai quebrou quando as cadeiras sacudiu Eu pincirico E o pincirico E o pincirico E o pincirico E o pincirico Como a onda de um Ma Eu quero é mais, eu quero é mais E o corpo bole Bole, 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 bole E o corpo bole Bole, 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 bole E o corpo bole, o corpo bole E a perna treme, e o corpo bole Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mundo, mundo bonito, legal Essa é a boa do Bovão, papai Bole, 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 bole Bole, 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 bole Muito obrigado, meu povo Pelo pum de cada dia E Pana Bahia sem limba Como diz Caetano Beloso, papai Bole, bole, bole Olha só Alegria, meu povo Essa é a banda do Bovão Legal Quecacacacacı Quebra. Vai, vai Quebra. Quebra O quebre, 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 Fecha o olho e mexa, rapaz Quebrando, quebra Que, 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 que Todo mundo, quebre, quebre Vai Quebre, quebre Quebrando, quebre Quebra, vai, quebra, vai, quebra Vem, quebra, quebra, quebra Bora, 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 bora Sambi 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 Oh, tá gostoso Mexe 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 Mexa Mexa Tá gostoso, negão Sai do chão Sai do chão Cadê o griginho? E eu fiquei maluco só de ver você O teu sorriso já me fez pirar Eu fico louco, perco os sentidos Faço de tudo pra poder te conquistar Eu fico louco, muito louco, malucão Estou abrindo os braços pra chamar sua atenção Alassa a cabecinha pra dizer que sim E desse jeito eu vou trazer você pra mim Eu sei que eu tenho a mão O ar sai do chão Deixa o avião me soltar Vai, vai, vai Fiquei maluco só de ter você O teu sorriso já me fez pirar Eu fico louco, perco os sentidos Faço de tudo pra poder te conquistar Eu fico louco, muito louco, malucão Eu estou abrindo os braços pra chamar sua atenção Balança a cabecinha pra dizer que sim E desse jeito eu vou trazer você pra mim Nem que eu tenha que pular Deixa o avião Solta, solta, solta Fiquei maluco só de ter você O meu sorriso já te fez pirar Eu fico louco, perco os sentidos Faço de tudo pra poder te conquistar Eu fico louco, muito louco, malucão Abre os braços Balança Balança a cabecinha pra dizer que sim, mamãe Todo mundo se jogando com o pincelido agora Nem que eu tenha que pular Bulação é do chão É esse o avião Vai, 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 vai Solta, 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 solta Solta, 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 solta Solta, 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 solta Solta, 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 solta Vai, vai Solta, solta, solta Solta, 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 solta Piscirico do povão 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 Pra quem não sabe, braço direito para cima Joga a isca, joga o anzol Tudo, joga tudo, joga pra cima Vai, 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 vai É bem devagarinho Pra pegar peixão É bem devagarinho Cadê o gritinho? A galera gosta do pagode assim Se tá gostoso agora, grita pra mim Dê um gritinho, levante o Brasil E vai na quebradeira Vai Olha só Ai, ai, iai, 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 iai Quebra I, iai, 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 iai O negro não tá passando e todo mundo grita As menininhas também Se tá gostoso eu quero é mais Eu tô bem, negão Vamos lá? Vai Ai 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 Todo mundo vai Vai, vai, vai Oh, iai, 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 iai Bora, negão Bora, negão Quebra I, iai, 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 iai Balança seu corpinho sensual Ah No carnaval eu quero é mais Ah Quem tá na praia vai gritar Ah Joga a mãozinha pra cima agora e vai, 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 vai 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 I, iai, 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 iaia Ai, 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 ai Que brilho é esse negro? Me diz se é o da paz Me diz se é o do amor Me diz que eu quero saber Que brilho é esse negro? Me diz se é o da paz Me diz se é o do amor Me diz que eu quero saber Mas esse brilho negro É o brilho da paz Mas é o brilho do amor É a força do Ilê Aê Do Ilê Aê Eu sou do Ilê Aê Cante que eu quero ver, mãe Eu sou do Ilê Aê Que brilho é esse negro? Me diz se é o da paz Me diz se é o do amor Me diz que eu quero saber Que brilho é esse negro? É o brilho do negro Me diz se é o da paz É o brilho da paz Olha, me diz se é o do amor Me diz que eu quero saber Mas esse brilho negro É o brilho da paz É o brilho do amor É a força do Ilê Aê Do Ilê Aê Eu sou do Ilê Aê Cante que eu quero ver, mãe Eu sou do Ilê Aê Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira o negro da cesala Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira o negro da cesala E traz a liberdade A liberdade A liberdade do Ilê Do Ilê Aê Cante que eu quero ver Cante que eu quero ver Que brilho é esse negro? É pra tudo! Me diz se é o da paz Me diz se é o do amor Me diz que eu quero saber Que brilho é esse negro? Me diz se é o da paz Me diz se é o do amor Me diz que eu quero saber Esse brilho negro É o brilho da paz É o brilho do amor É a força do Ilê Aê Do Ilê Aê Cante que eu quero ver Eu sou do Ilê Aê Eu sou do Ilê Aê Tira, 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 tira Ou tira o negro da cesala Tira, 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 tira Ou tira o negro da cesala E traz a liberdade A liberdade A liberdade O cura o sul Todo mundo Do Ilê Aê Cante que eu quero ver Eu sou do Ilê Aê Cante que eu quero ver Eu sou do Ilê Aê Eu sou do Ilê Aê A palmeada mal A palmeada mal Que arrepi-me da cruz Esses sossegos Mas se o pico não faz o bom Vamos fazer A balantagem faz do sol Mas o piscine com malha e rom Mas esse é a balanagem Se inscreva no canal Se inscreva no canal